Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de milho pudim maravilhoso que vocês vão fazer em 10 minutos a massa, muito rápido. É feito no liquidificador e pra mim não existe receita mais fácil de fazer. Além de ser muito gostoso, esse é um dos meus bolos preferidos e eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Vamos lá? Então pessoal, pra nossa receita a gente vai precisar de 3 ovos. Vamos precisar de 3 xícaras de leite. Eu medi no copo. Importante que vocês façam a medição igual, tá? Aqui cada um tem 150 ml. Vamos utilizar 1 xícara de açúcar. Essa quantidade de açúcar aqui é a mesma do leite que está lá no copo, tá? Eu fiz a medida no copinho americano e daí coloquei aqui. A receita original é com 2 xícaras de açúcar, só que eu só estou utilizando uma porque a gente está diminuindo o açúcar aqui em casa. Esse açúcar que eu estou utilizando, ele é mais escurinho, ele é o açúcar demerara. Mas você pode utilizar qualquer açúcar que vocês tenham aí. E pode também colocar 2 xícaras. Eu só estou colocando uma. Vamos precisar de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Você pode estar utilizando ele fresquinho ou pode estar utilizando ele de pacote, tá bom? Vamos utilizar 1 xícara de fubá ou farinha flocada de milho. Algumas pessoas conhecem como fubá, outras como flocão de milho. Eu conheço como fubá, tá gente? Mas pode ser o flocão de milho ou pode ser aquele fubá fininho também. Vamos utilizar aqui 3 colheres de sopa de trigo, farinha de trigo. E 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga. Eu estou usando a manteiga, mas você pode estar utilizando aí a margarina, se for da sua preferência. E vamos utilizar também 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Então eu vou medir aqui, ó. Que uma tampinha dessa equivale a 1 colher de sopa. Olha isso. Então vamos lá, preparar. Então a gente vai começar agora pegando o liquidificador. E nós vamos começar colocando os ovos. A manteiga. O leite. 3 xícaras de leite. O açúcar, que eu estou utilizando 1 xícara. Mas se você gosta do bolo bem docinho, você pode estar utilizando 2 xícaras. O fubá, que eu estou utilizando o flocão, tá? Em alguns lugares conhece como flocão, eu conheço como fubá. Mas você pode estar utilizando o fininho, como eu falei. Fubá. A farinha de trigo. O queijo parmesão. E agora a gente vai tampar e vai bater. Agora eu vou untar uma forma, tá? Pode ser uma forma de alumínio. Eu estou usando essa de vidro. Eu gosto muito de fazer nela. Então, pessoal, está aqui bem untada. E agora a gente vai misturar o fermento aqui na massa. Olha, a massa fica bem líquida, como vocês estão vendo. E agora a gente vai colocar o fermento. E vai misturar suavemente com a ajuda de um fuê. Ou uma colher, tá? Está pronto. E agora a gente vai jogar a nossa massa na forma. Aí você olha e diz, se o está muito líquido, não vai prestar. Gente, vai prestar sim. É assim mesmo a consistência que fica. Não se preocupa, tá? Pronto. E agora a gente vai levar ao forno. Então, pessoal, está aqui o nosso bolo cremoso. E agora eu vou partir para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá. Miguel está aqui na cozinha, gente. Já querendo o bolo. Olha. Olha só como ele fica, tá vendo? Ele fica uma camada de massa, uma camada de pudim e outra camada de massa. Esse bolo é uma delícia, gente. Vocês façam que vocês não vão se arrepender. É muito gostoso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Agora eu vou, olha só como é que está, gente. Bem cremoso. Agora eu vou comer um pedacinho aqui, ó. Uma delícia, gente. Ficou do jeito que eu gosto. Não está tão doce, tá? Mas como eu digo a vocês, se vocês gostam bem doce, coloquem duas xícaras de açúcar. Então, pessoal, ficou bem gostoso. Eu adorei. Eu espero que vocês também façam. E quando fizerem, volta aqui e fala nos comentários o que você achou. Não esquece de comentar qualquer coisa para que esse vídeo seja bem engajado, tá? Que ele tenha um bom engajamento. E também não esquece de compartilhar e deixar a sua avaliação, que é muito importante para mim. E a frase que hoje eu vou deixar para vocês é essa daqui, ó. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que é grande e o único modo dela crescer é diminuindo outra pessoa. Não sejam assim, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus